As planícies secas do sul da Índia estão cheias de cobras venenosas. A cobra de óculos é uma das mais letais do sul da Ásia. Chegam a ter 2 metros e 20 de comprimento e são puras armas biológicas. Uma única picada pode matar um humano em questão de horas. Dividindo a planície, este é o mangusto cinzento da Índia. Com apenas 76 centímetros de comprimento e pesando até 2,3 kg, o que lhes falta em tamanho compensam com sua lendária ferocidade. Portanto, quando o mangusto e a naja se encontram, vemos um dos mais selvagens espetáculos do clube da luta animal. Esta naja macho de 4 anos pressente o perigo. Um mangusto macho de 2 anos está caçando. E cobras estão no cardápio de hoje. Mas seu pedido foi exagerado. A naja assume a clássica atitude de ameaça. Seu pescoço aberto mostra padrões de pele destinados a afastar predadores. Ele pode aumentar o pescoço, abrindo as costelas móveis que possui atrás do pescoço, desde a terceira até a décima terceira vértebra. 13 talvez signifique azar, mas este mangusto maluco está querendo lutar. A serpente aposta em sua força. Ela é flexível e sabe atacar de vários ângulos. Na boca, ele tem dois caninos que podem excretar 210 miligramas de veneno mortal. É mais do que 13 vezes a quantidade necessária para matar um humano. A serpente é capaz de mergulhar a mais de 90 centímetros de distância. Mas se mergulhar e errar, fica na linha de fogo do inimigo. Os dois mestres se enfrentam numa dança mortal de frações de segundo. O mangusto, porém, não é famoso apenas por seus reflexos ultra rápidos. Ele também tem um trunfo secreto. Graças a uma adaptação especial, o mangusto é resistente a doses pequenas do veneno da cobra. Quem acertar o primeiro golpe vence. A cobra está desesperada para manter o mangusto acuado. Ambos estão ficando cansados deste combate ultra rápido. O mangusto percebe uma oportunidade. E seus reflexos melhores levam vantagem. Cravando 40 dentes afiados como agulhas no crânio da naja, ele o esmaga, amaciando a carne enquanto faz isso. Ele foge para comer seu jantar em casa.